Olá, eu sou a professora Marisa e essa é a nossa série de leitura da editora SBN A Bíblia em uma história para cada dia do ano. Inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostaram. Hoje eu vou ler o oitavo dia de junho, que está registrado em 1ª Reis 5, 6 e 8. Salomão e o Tempo No quarto ano do reinado de Salomão, o povo de Israel começou a construir o Templo do Senhor. Seria uma grande casa para Deus, bem como Davi havia sonhado fazer. Havia muita coisa a ser feita e Salomão não perdia tempo. Mandou buscar madeira, pedras valiosas, pedras lavradas. Tudo tinha de ser do bom e do melhor para a casa do Senhor. Salomão também mandou fazer colunas de cobre e tantas outras coisas muito bonitas. Tudo era planejado e construído com muito cuidado e sempre da melhor maneira possível. Afinal, era a casa de Deus. Havia muita gente trabalhando naquela construção. Carregavam pedras, madeiras, colunas e tudo organizado por Salomão ia tomando forma. Ao todo, foram sete anos construindo aquele belo e esplendoroso Templo. Finalmente, chegou o dia em que a obra estava terminada e bela. Salomão logo ordenou que a Arca de Deus fosse colocada dentro do Templo. Todo o povo foi reunido e todo o povo viu a Arca ser carregada para dentro da Casa de Deus. Colocaram-na no Lugar Santíssimo. Assim que os sacerdotes saíram do Santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Era a glória de Deus por todo o Templo. Com certeza, Deus estava bastante feliz com sua nova casa. Até amanhã. Tchau.